Música Começando pra você o Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Zebadini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário pelo ConstruCard. E Restaurante Self-Service Zebadini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Caixa libera crédito consignado para não servidores. As novas regras do crédito consignado permitirão aos trabalhadores da iniciativa privada obter empréstimos consignados com juros mais baixos, aproximando as taxas cobradas aos servidores públicos. As novas normas entrarão em vigor neste mês na Caixa Econômica Federal, que facilita a utilização dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como garantia nessa modalidade de crédito. A expectativa é que mais bancos se sintam confortáveis para operar a garantia do FGTS e que mais empresas se associem a instituições financeiras para oferecer crédito consignado aos funcionários. Documentos de carros serão disponibilizados pela internet. Até o fim do ano, o motorista terá uma nova comodidade. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, documento obrigatório, será digital. Assim como a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica, o CRLV terá todas as informações do documento impresso, além de um QR Code, para verificar se há alguma falsificação no certificado no caso de uma abordagem em uma blitz ou policial. O documento digital será disponibilizado no mesmo aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação Digital. Também será possível baixar o arquivo em formato PDF, com assinatura digital, para ser utilizado em alguma necessidade onde se exija um documento autenticado. Justiça libera a esposa de Cabral da prisão domiciliar. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio, liberou a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, da prisão domiciliar. Ela poderá sair durante o dia, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, e terá que se recolher em casa durante as noites e aos finais de semana. Adriana foi condenada a 18 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Ela foi presa pouco depois de seu marido, o ex-governador Sérgio Cabral, por sua vez, já condenado a 100 anos de prisão por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e evasão de divisas. Servidores do Judiciário, Ministério Público e Defensoria terão reajuste de 5%. O quadro único de servidores do Poder Judiciário terá um reajuste salarial de 5%. A definição é da Lei de Autoria do Judiciário, promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e publicada no Diário Oficial do Legislativo desta terça-feira. Também foi promulgada a Lei de Autoria do Ministério Público, que estabelece o mesmo reajuste de 5% ao quadro de funcionários de servidores auxiliares do órgão e dos servidores da Defensoria Pública. As leis foram promulgadas após a derrubada dos vetos do governador Luiz Fernando Pezão aos projetos. Informe 13. Oferecimento Piso Show e Restaurante Zebadini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário pelo Construcar. E Restaurante Self-Service Zebadini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. E E E E E